Delícias de inverno nos supermercados Brightop. Vem aproveitar o melhor da estação, onde os sabores ficam ainda mais irresistíveis. Filé simples bovino, R$ 9,59 o quilo. Cochão mole bovino, R$ 11,99 o quilo. Coca-Cola 2 litros, R$ 3,99. Confira essas e outras delícias de inverno e aproveite para participar do programa Sempre Mais Brightop. Cadastre-se já e ganhe mil pontos para trocar por prêmios. Cadastre-se já e ganhe mil pontos para trocar por prêmios.